Sonhou com o Voivoda e acordou com o Jorginho. Essa é a realidade do Vasco. No vídeo de hoje, vou falar um pouquinho da volta do tetracampeão pro time do Vasco. Mas antes, vamos fazer o seguinte. Deixa o teu like aqui no vídeo, que ajuda muito na divulgação do conteúdo. Faça o que o YouTube pegue este vídeo e recomende pra muito mais pessoas. E também faça o que o YouTube te recomende muito mais vídeos, como este aqui, Futebol, Mercado da Bola, mais vídeos do Vasco da Gama. Então deixa o teu like, que vai ajudar muito. Tanto pra divulgar este conteúdo aqui, tanto pro YouTube te divulgar mais vídeos de Vasco. Então já deixa o teu like, que ajuda muito na divulgação. Eu sou o Dylan e eu vou falar um pouco da volta de Jorginho ao Vasco da Gama. Bom, o Vasco, como vocês sabem, perdeu pro Brusque. O Vasco tá desse, que saiu o Maurício sem treinador e tá muito instável. Vence do Guarani, perde pro Brusque. Quatro pontos do Londrina, começa a preocupar. A gente tá numa fase final, sem treinador, né, definitivo. E o desespero bateu no Vasco. A verdade é essa, né. O Vasco vai ter o investimento agora da 7-7 partner. Os caras que tem o Vasco da Gama, que, pô, é um gigante do futebol brasileiro e mundial, querem estar na primeira divisão, né, pra fazer um projeto já na primeira divisão. Ficar nessa divisão é ruim pra todo mundo. Pra quem tá começando um projeto, mais ainda. E aí o Vasco tá muito perto de acertar a volta do Jorginho até o final do ano. Quem trouxe a informação primeiro ontem foi a Arena Cosmaltina. O GE apurou que tanto o Paulo Brax, tanto o Luiz Melo tiveram reuniões já com o Jorginho. E falta aí poucas coisas, talvez até já tenha sido anunciado no momento que o vídeo é lançado. Falta algumas questões burocráticas pro Jorginho ser anunciado como o novo treinador do Vasco. Eu acho uma boa decisão da diretoria, do Paulo Brax, do Luiz Melo, da 7-7 partners, em fechar com o Jorginho agora e também fazer um contrato até o final do ano, né. O Jorginho é um cara que conhece essa realidade do Vasco, né. Em 2019, com Curitiba, conseguiu acesso ali na reta final também. Uma situação diferente, mas um pouco parecida em algumas situações. É um cara que já viveu isso na carreira, né. Também conhece o Vasco, é a quarta passagem do Jorginho pelo Vasco. Foi campeão carioca em 2016. Então é um cara que eu vejo que tem tanto conhecimento de Série B, conhece bem a competição e no passado recente, e tem um conhecimento também de Vasco da gama. Tem muito conhecimento de Vasco da gama. E eu acho o Jorginho, dos técnicos brasileiros, um bom treinador. Eu acho que ele é um treinador que tá na mesma prateleira ali que o Anderson Moreira do Bahia, do Guto, do Coritiba, o Lisca, que agora faz um trabalho bom no Santos. Que é aquele técnico que consegue ir muito bem, tanto em times que querem subir pra Série A, tanto em times que querem ficar na Série A, né. O Jorginho não conseguiu ir bem no brasileiro com o Atlético-Uniense agora, mas nas Copas está vindo bem. Então ele é o tipo de treinador que consegue ir muito bem nesses dois cenários. tem um pouco mais de dificuldade em lidar com cenários um pouco mais robustos em objetivos. Mas nesse cenário, que é muito difícil, é um grupo muito selecto. São poucos treinadores que conseguem ir sempre bem nesse tipo de situação. São poucos treinadores. Então já é uma coisa muito selecta. Já mostra que o cara é um cara bom, né. Então o treinador que tá no Brasil, o cara consegue estar nesse nível, é muito bom. Então o Jorginho, ele consegue lidar aí com isso muito bem. Então eu acho, sim, ele um bom treinador pra esse tipo de realidade que o Vasco vai viver. Que é últimas rodadas, pressão é o tamanho do Vasco, vai ter investimento melhor na próxima temporada, vai começar um processo de recuperação do clube, precisa estar na Série A. E eu acho que o Jorginho tem totais condições de cumprir com o objetivo do Vasco, que é ficar na Série A, que é subir pra Série A. Então eu achei uma boa decisão por conta disso, porque é um treinador que conhece muito bem essa realidade. E eu acho que no todo fica bom pra todo mundo. Eu não renovaria com o Jorginho, independente do que ele fizer. Se ele for muito bem agora no Vasco e conseguir o acesso, ele ganha todos os jogos, ele ganha todos os jogos de goleada. Não renovaria com o Jorginho. Todos os jogos que for goleada, talvez, mas... Se ele for muito bem, eu não renovaria com o Jorginho, porque como eu falei, ele consegue ir muito bem nesse cenário. Mas dá o próximo passo, ele tem um pouco mais de dificuldade na carreira dele. Já mostrou isso em alguns momentos. Então eu acho que pro Jorginho ficar até o final do ano, subir e depois o Vasco buscar um outro treinador, eu acho interessante. Aí alguns vão se perguntar, mas não dava pro Vasco, então, já buscar agora esse treinador? Até dá. Tem alguns números no mercado, mas eu, por exemplo, não faria. Um exemplo aqui, não quer dizer que o cara vai aceitar nem nada, porque os treinadores não querem aceitar agora o trabalho. Tem que ter muita coragem pra aceitar um trabalho agora. Vamos dizer que o Vasco tivesse a possibilidade de fechar com o São Paulo. Eu não contrataria o São Paulo, eu não contrataria o Jorginho, porque é um cara que traz muitas mudanças, e é um cara que não conhece a realidade de Série B. Então, pensando no contexto, eu prefiro o Jorginho. Nesse contexto de Série B, eu prefiro o Jorginho ao São Paulo, mas muito fácil, porque é um cara que conhece esse tipo de cenário. Agora, em janeiro, eu já prefiro o São Paulo. Aí, um treinador que já conhece outro, consegue lidar com outros grupos, com outros objetivos. Aí, eu mudaria do treinador. Então, eu acho que é bom pro Vasco achar com o Jorginho agora, e na próxima temporada, buscar um novo treinador. E eu acho que isso fica bom pra todo mundo. Bom pro Vasco, porque busca um treinador que eu acho que vai conseguir dar tranquilidade, é um cara experiente, é um cara de seleção brasileira, um cara que vai saber lidar com o grupo, vai conseguir arrumar casa, pra subir, e é o que o Vasco precisa hoje. É só isso que o Vasco precisa, pra ter uma temporada. Subir. Garantir o acesso. Bom, permanecer ele no G4. Não é tão difícil. Então, o Jorginho não tem um trabalho assim, nossa, ele tem que fazer um trabalho de recuperação no Vasco. O Vasco não tá a 4 pontos no G4. Não, o Vasco tá a 4 pontos na frente do primeiro fora do G4. Então, não é assim, um trabalho tão difícil. Ele tem um trabalho complicado, mais arcaço, do mais, não perder mais pontos, e subir. Mas não é um controlador de recuperação. Então, ele já tá no G4, precisa manter o Vasco com mais de uma rodada. Tem que ter uma rodada na frente do adversário. Então, ele precisa manter o Vasco. Não é um trabalho tão difícil assim, e que ele, conseguindo realizar bem, eu acho que ele se coloca melhor no mercado. Que ele conseguiu bons momentos no Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense não tá pra final da Sul-Americana, só não tá bem no Brasileiro. Mas a gente olha o cenário, o grupo do Atlético Goianiense, tu vê que é realmente difícil manter em várias competições. Então, dá pra passar um pano, digamos assim, pro Jorginho. E aí, ele vem, sobe o Vasco, bom pra ele no mercado. Acho que ele se coloca muito bem no mercado a partir disso. Pô, subiu o Vasco, fiz alguns bons momentos no Atlético Goianiense, ilimineiro nacional de uma Copa Sul-Americana. Então, eu acho que é bom pro Jorginho também. E ótimo também pra torcida do Vasco, que quer subir. Só quer subir. Pra começar o projeto, bom pra ser sete padres, vai subir, vai ter seu projeto. Então, eu acho que o Jorginho, conseguindo, voltando pro Vasco, e fazendo esse trabalho de subir o Vasco, só isso, eu acho que é bom pra todo mundo. Todo mundo ganha. O Vasco ganha, a torcida do Vasco ganha. E o Jorginho também ganha. Acho que ele se coloca, fica com o nome dele mais forte ainda no mercado pra próxima temporada. Mas, enfim, comenta aqui embaixo o que vocês acham. Jorginho, voltando pro Vasco, é uma boa pra terminar a temporada? Ou tu acha um pouco arriscado por algum motivo? Comenta aqui embaixo. Muito obrigado por ter estudo esse vídeo. Até o próximo. Salve e tchau, tchau. Tchau.